Ele vai saber o que fazer! Oh, não! O primo do Norman Price se perdeu nas montanhas! O bolo vai ter que esperar. Menino perdido nas montanhas! Norman Price acha que sabe onde ele está. Então, você tem que passar no mercado da Gilles e apanhar o céu. O mapa que eu fiz teria levado o Derek nessa direção. Ele deve estar em algum lugar por aqui. É melhor desligarmos a sirene. Ele pode estar chamando por socorro. Socorro! Socorro! Está aqui! Socorro! Escutem! Acho que posso ouvir ele gritando socorro! 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 Derek, fica quietinho aí! O bombeiro Sam já está indo salvar você! Aquela saliência é instável. Vamos ter que tirar ele dali muito rápido. Vamos trabalhar em equipe. Vai ser como quando resgatamos a sua chave, Elvis. Só que dessa vez, eu vou ser o gancho. Certo. Elvis, você controla o guincho. E Penny, você dá as instruções para ele. Tudo bem, bombeiro Sam. Tudo bem, devagar, Elvis. Ele está quase lá. E para! Perfeito. Agora, você segura em mim, Derek. A gente vai sair daqui rapidinho. Obrigada. Ele pegou um menino, Elvis. Agora traga ele para cima. Bem devagar. Aí está. Estação e salvo, Derek. Norman, você não tem nada para dizer para o seu primo Derek. Desculpa, Derek. Eu inventei a história das flores e também te enganei com o mapa falso. Eu só queria que a mamãe pensasse que eu era o único chuchuzinho dela. Não você. Tudo bem, eu te entendo. Ei, Charlie. Eu não tenho sido de grande ajuda, não é? Não, muito. É que eu não sei muita coisa sobre o oceano. Na verdade, não sou um marinheiro experiente. Então, por que o senhor disse que era? É, bom, é porque vocês pensaram que eu era. E eu não queria decepcionar vocês todos. Então, o que vamos fazer agora, capitão? Pescar. Sim, senhor. Nenhuma fisgada a tarde toda. A Bronwyn vai ficar muito decepcionada. É uma pena mesmo. É melhor voltarmos para casa. O tanque de combustível está vazio. Ainda bem que eu tenho uma lata de reserva na cabine. Peguei-o! Muito bem. Pode puxar ele então, chefe do quartel Steel. Foi alarme falso. Fogo! Para trás, Charlie. Vou proteger a área. Mire isso na base do fogo. Isso, Charlie. Bom trabalho. Os motores queimaram. Parece que vamos ter que pedir ajuda. Tem um incêndio no mar. O Charlie, o chefe do quartel Steel, estão à deriva. Você vem comigo, Penny. E você, fica aqui e cuida do quartel, Elvis. Tem um incêndio no mar. Entendido, Sam. Boa sorte. E aí, Mike. Eu soube que deixou suas chaves caírem no bueiro. Já está tudo bem, Sam. O bombeiro James pegou elas para mim. Muito bem. Bom trabalho, bombeiro James. Você pensou rápido, hein? Obrigado, Sam. Um dia, eu quero ser um bombeiro de verdade. Que nem você. Eu tenho certeza que vai ser. E aí, eu solvei a chave do Mike. Então, o Sam me chamou de bombeiro James. Como se eu fosse um bombeiro de verdade. Nossa, de verdade? É. Então, eu vou ficar de olho aberto. Vai que acontece outra emergência em que eu posso ajudar alguém, né? É. Prontinho. Acabamos. Temos todos os hidrantes checados por mais um ano. Base para Júpiter! Rendlington! Você está aí! É o rádio de novo! Alô? 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 Oh, chefe do quartel Steel, o senhor está aí? Eu acho que ele não está conseguindo me ouvir. Não mesmo. Você tem que apertar o botão quando você for falar. E soltar o botão quando você terminar. Oh, você é o cara. Na rua Hibberts. Repito, Norman Price está preso em uma árvore na rua Hibberts. Ah, você ouviu isso? Aposto que eu posso resgatar o Norman. Eu não sei. Isso parece meio perigoso, James. Ah, não é perigoso para o bombeiro James. Eu só preciso pegar a escada do papai. Socorro! Socorro! Fique calmo! Aqui é tão alto! Calma! Eu não consigo descer! O bombeiro James já vai chegar! Nina, 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 Nina! Não tema com o bombeiro James, não há problema. Vou te tirar daí em dois tempos. Oh, céus, não posso olhar! Certo, Norman. Agora eu quero que desça de ré. E eu vou te dizer onde colocar os pés. Vai devagar, Norman. Para a esquerda um pouco. Está quase lá. Muito bem, Norman. Muito obrigado, bombeiro James. É o meu trabalho. Nossa, James. Eu não sei como você conseguiu, mas você chegou primeiro de novo. Muito bem. Obrigado, Sam. Mas precisa lembrar de tomar cuidado quando resgatar pessoas. Alguns trabalhos precisam ser feitos por profissionais treinados. Entendido, bombeiro Sam. Certo, então, ao trabalho. James, vai lá distrair a minha mãe com alguma coisa. Não deixa ela saber o que está acontecendo, tá bom? Ah, tá bom. Essa vai ser a melhor festa surpresa que uma mãe poderia ter em toda a sua vida. Parabéns para mim. Parabéns. Olá, bom dia, Dillis. Hoje é seu aniversário? Ora, é sim. A Brunaway me trouxe uma peneira diferente. Olha. Ah, isso é muito... incomum. Feliz aniversário, senhora Price. Oh, obrigada, James. É muita gentileza sua lembrar. A senhora vai sair hoje? Não. Ah, que bom. Eu achei que eu poderia ajudar um pouco na sua loja, já que hoje é o aniversário da senhora. Ora, muito obrigada, James. Seria maravilhoso. Bom rapaz, James. Embora eu não saiba por que o Norman não está te ajudando hoje. Ah, você conhece o meu Norman. Ele está muito ocupado. Ocupado demais para lembrar do aniversário da mãe? Bobagem. Você acha mesmo que esse bolo vai crescer? Eu não sei não, viu? Vai sim, Norma. Não acha que está meio líquido, não? Claro que não, Norma. Acho que precisa de mais disso aqui, ó. Ah, ah! O que está fazendo? Olha só a bagunça. Oh, Mandy, não se pode fazer um bolo sem quebrar alguns ovos. Espera aí. Ou será que é um omelete? Já chega. Faz você mesmo. Eu já me cansei. Se não liga para o aniversário da minha mãe, então sai daqui. Anda logo. Mandy, aonde você está indo? Eu vou para longe do mandão do Norman. Ah, ah, ah... Norman, eu só queria saber quando é que você quer que eu coloque o bolo no forno. Ele está pronto para assar agora, Mike. Olha, me avisa quando estiver pronto que eu tiro para você. Vou estar na minha oficina. Tá bom, Mike. Umas duas horas deve bastar. Pronto. Agora é melhor ir lá ver como que a Sarah está andando com o coreto da mãe dela. Eu já poli os pepinos, senhora Price. E agora? Isso é tudo, obrigada. Agora eu preciso encontrar o Charlie para comprar peixe para o meu jantar de aniversário. Ah, ah, não pode sair, senhora Price. Ah, não tem, ah, não tem nenhum peixe hoje. Não tem peixe? Ah, é que todos os peixes tiraram uma folga hoje. Sabia? Os peixes saíram de folga? Tá legal. Vamos fazer uma experiência. Obrigado, Sam. Eu prometo que não vou te decepcionar. Em 200 metros, vire à esquerda. Não, não. De acordo com o meu mapa, devemos virar para a direita. Com todo o respeito, chefe do quartel Steel, tem um satélite lá no espaço me dizendo para que lado ir. Tá, mas eu estou sentado aqui atrás dizendo que está errado. Calma, rapazes. Esta viagem é para ser divertida. Tem toda razão. Toque um pouco de música, Trevor. Ah, pode deixar. Ótima ideia. Uma boa e velha música para cantar. Todo mundo cantando agora. Por sobre os morros e falis, sobre o céu azulado, cantos de narcisos dourados, é onde reside o meu coração. Por favor, qual o problema de vocês? Cantem também. Não quero cantar, eu quero ouvir o rádio. É, a gente quer ouvir música de verdade. Música de verdade? Bom, o ônibus é meu. E se é isso que os meus passageiros estão querendo? Ótimo. Legal. Vamos, vamos. Deve ter uma emergência em algum lugar. Esse deve ser o dia mais tranquilo em toda a história de Ponte Pende. Nenhum incêndio, nenhum gato preso numa árvore. E nada de Norman Price. É, é por isso que você é o cara, Sam. Relaxa, porque nem todo dia é cheio de perigo e emoção, Elvis. Um bombeiro tem que lidar com qualquer coisa. Até um dia em que nada acontece. Tem toda razão, Sam. Mas quando isso acontecer, eu vou estar pronto e capaz. Estamos chegando na praia, pessoal. A praia! Em 300 metros, vire à esquerda. Não, não, não. Essa é uma besteira completa. De acordo com o meu mapa, devemos virar à direita. Ah, vamos nós de novo. Chefe do quartel Steel, eu dirijo esse ônibus há mais de 20 anos. É, e eu já dirigi um caminhão de bombeiros, enquanto você ainda estava no carrinho de bebê. Vire à direita! À esquerda! À esquerda! À direita! À esquerda! À esquerda! Pelo amor de Deus, decidam-se logo! Vamos virar à esquerda! É o meu ônibus, é o meu GPS e a decisão também é minha. Você chegou ao seu destino. Tenha um bom dia. Isso não pode estar certo. Ah, não. Ah, nós encalhamos. Ah, eu não estou me sentindo bem. Nós vamos dar passagem para o SEMO Bombeiro, que é cheio de coragem. SEMO Bombeiro, o perigo já passou. SEMO Bombeiro chegou!